Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e esse é o Tributos em Foco, a nossa geração de conteúdos na área tributária. E aqui a gente não quer falar do que você já estudou na faculdade, não. A gente quer falar de como o mundo acontece na vida real. A gente não despreza a teoria, mas a prática é algo que mostra quem é que entrega resultado e quem é que só apenas lê um livro. E aqui o que a gente quer fazer para você é mostrar como os resultados acontecem na prática. Já falamos de conceitos tributários, já falamos de substituição tributária, de uma série de coisas e hoje a gente vai falar sobre teses tributárias. Mas a gente não vai falar no geral, até porque já gravamos um vídeo assim. O que a gente vai falar é sobre uma tese específica. E, novamente, meu convidado é André Teles. André é advogado e consultor tributário e se dedica nos seus dias a ajudar as empresas a otimizar seu fluxo de caixa. Afinal, André, pagar imposto dói no bolso, não é? É isso aí, Carlos. Pagar imposto dói no bolso. E como a gente vai falar hoje, vamos falar um pouco sobre PIS e COFINS. Estamos falando de 9,25% do faturamento, 12% do faturamento, 13% do faturamento. Até 20% se for auto-peças ou cosméticos, não é? Bem lembrado, até 20% se for auto-peças ou cosméticos. Então, assim, é um sócio pesado, não é? Nem sócio minoritário, é um sócio com uma participação muito boa, o PIS e COFINS no negócio das empresas. Que recebe independente e dá lucro, não. E sempre te lembrando, né? Porque tributo é importante cuidar bastante tributo. Porque é a diferença do seu resultado, se você vai ter um resultado positivo ou negativo. E o sócio-governo, ele toma parte dele, independentemente de dar lucro ou não. Então, o sócio é complicado. Pois é, mas não vamos ficar fazendo spoiler, não. Vamos direto ao ponto. Começando fazendo um disclaimer. A gente fala de situações empresariais e fala daquilo que é legal. Jamais você vai ver em nossos conteúdos maracutaias, picaretagens ou coisas que não estão estritamente na lei. Isso a gente não fala aqui. O que a gente vai falar são de oportunidades de otimizações. E aí eu começo com você, André. Por que falar de PIS e COFINS é tão importante para o empresário? É, porque o PIS e COFINS, antigamente ele era um pouco, né? Ele representava 3,65, é acumulativo. E ele sempre teve impacto importante nas empresas, no faturamento. Depois, quando veio a questão do não acumulativo ainda, aí começou a ter muito mais importância, que as aviças subiram muito. Não sei se seria um pouquinho aquela confusão, quando começou a se cobrar PIS e COFINS importação. Que é um valor alto, muita discussão, lá no ano de 2004, por aí mais ou menos. E o ICMS ainda incidindo na base de cálculo do PIS e COFINS da importação. Isso já foi vencido. No restante, não, mas na importação não existe mais, né? Exatamente. Então, essa veio toda essa discussão do porquê PIS e COFINS é importante. Por que quando você fala imposto de renda, CSRL, são pesados, são? Estamos falando de 34%, mas estamos falando de 34% sobre o lucro, sobre o resultado. Quando a gente fala de PIS e COFINS, a gente fala sobre o faturamento. É muito pesado. Porque, assim, vamos lá fazer uma conta rápida. Quantos empresários estão nos ouvindo agora, estão nos vendo? Tem uma margem de lucro líquida de mais de 10%. É, eu estava pensando nisso aqui agora. Se eu lucrar 20% é o máximo, né? E o PIS e COFINS toma 10% do que você fatura. A inconfidência foi por um quinto, não é? Por 20%. Exatamente. Tem uma revolução no país com a de 20%. E hoje a turma está de boa com o ICMS e o PIS e o COFINS que juntos dão mais de 30%, né? E calculado por dentro, né? Dão muito mais de 30%. É, exatamente. Pois é. Mas por que tanta discussão sobre o PIS e COFINS, André? Vamos lá. O PIS e COFINS, quando ele surgiu, ele vem sobre uma coisa chamada, foi com a discussão, primeiro, lá atrás, receita bruta e faturamento. A turma um pouco mais antiga lembra essa discussão. Que é a lei a 9.718 de 98. Então, a dizer que o PIS e COFINS incidia sobre receita bruta. Ou faturamento. Foi com a discussão. Não é um, o que é outro, ou o que quer dizer quando fala receita bruta, etc. Em 2005, o Supremo Tribunal definiu isso. Falou que faturamento é o quê? É aquela receita operacional. Receita decorrente das operações das empresas. Então, por isso, ajustou e o PIS e COFINS passou a incidir sobre faturamento. Porque quando você fala receita bruta, é a maior confusão. Você trabalha recolhendo sobre tudo. Qualquer dinheiro que tem a sua caixa, seria a base de PIS e COFINS. Os contribuintes brigaram por isso durante muitos anos. Em 2005, chegou no desfecho. PIS e COFINS incidem sobre o faturamento. São as receitas operacionais. As empresas. Pois é, quase 22 anos depois e a coisa ainda parece que foi ontem. E essa questão do PIS e COFINS da importação? A base de cálculo é o valor aduaneiro. E aí vem aquelas questões hoje como mudou. Antigamente, a discussão era, muito tempo, receita bruta e faturamento. Decidiu o faturamento. Aí agora começamos com N discussões interessantes. A questão do valor aduaneiro é muito interessante, porque o que define valor aduaneiro é uma discussão normativa, mais de 23. 3, 2, 7. Isso aí. Pronto, você está muito bom de cabeça. Melhor que eu. Ela me atrapalha todo dia. Ela me atrapalha todo dia. A 3, 2, 7, 2, 2, 3. Está muito claro o que é o valor aduaneiro. E a discussão ficou. Ela fala até o porto. Ou terminar alfandegado. Isso. Todos aqueles custos de despesa até o porto. E aí, o STJ, a STF começou a cobrar PIS e COFINS sobre tudo. Ela incluía tudo. A discussão maior que tinha esse ponto era a questão da capatazia. As despesas que são ali de movimentação, as despesas de cuidado dentro do porto. Já chegou no porto. Já chegou no terminal alfandegado. E continua tendo despesas. A STF inclui tudo isso. O STJ discutiu, decidiu, por vários anos, a gente estava batido já, de que não incidia a capatazia na base de cálculo do PIS e COFINS. Estava fora. Temos empresas já, Carlos, com trânsito julgado, aproveitando, não recolhe tranquilo. Só que acontece nos tribunais também da questão política. E a Receita Federal faz muito isso. Ela faz uma conta, ela inventa e fala, Eu cobrei o contribuinte errado 200 bilhões, mas isso ela não conta. Ela vai e fala, se você continuar dando isso, eu vou ter um pré-ajuste de 20 bilhões. E vai para a cabeça do ministro do STJ e martela. Aí eles chamam todo, fazem um chamado recurso repetitivo, que é uma decisão que vincula todos os tribunais. Desde 2015, surgiu essa figura e muda o entendimento. Ó, ficamos anos dizendo que a expressão na extronormativa e tudo é até o porto, então, capatazia, etc. Não incluía, que já estava no porto a mercadoria. Mas, entretanto, a partir de agora, refletimos melhor. Entendemos que o até o porto é até sair do porto. Não é mais até o porto. Então, enquanto estiver no porto, o que estiver ali, vai incluindo o piso e o confinco. Como é que você explica isso para o sujeito normal que está tentando vender as suas mercadorias em qualquer lugar do mundo, que ele está aumentando em não sei quantos bilhões que ele está dando para o governo de novo, que tinha uma ideia batida e depois que a ideia muda, entretanto, né? Para explicar, isso é muito difícil. Ainda mais eu que tenho clientes, às vezes, internacionais, aí os caras não entendem mesmo. Mais difícil de explicar por quê. Porque é uma decisão que está sendo muito batida no STJ. Só que, enquanto não tiver aquela modalidade de recurso repetitivo ou repercussão geral, temos que ter uma ressalva. E agora vai ser esse tumulto. Todo mundo está com liminar vigente, com sentença, com processos já em tribunais, com decisões até do STJ nesse sentido. Como é que vai ser essa modulação, essa implementação dessa nova decisão, esse novo conceito, né? Porque a Registra Federal vai existir isso. Ele deve pensar, provavelmente, o mais justo, o mais fair, você vai pensar num waiver, né? Ah, quem tem decisão... Um meio termo ali. Vai por aí, mas até então, vale. Porque ficou um negócio muito absurdo, esse especificamente. Pois é. E o PIS e o CONFINS como um todo? Também teve esse debate sobre base de cálculo que ainda está acontecendo, né? Isso, exatamente. Depois que virou a questão do PIS e o CONFINS não cumulativo, ele ficou muito parecido com o ICMS. E vai repassando até chegar no consumidor final, etc. Ou quem é não contribuinte. E, então, se não discutir muito isso, cumulativo no cumulativo, alíquota, a gente não discute muito. Uma coisa é questionar o seguinte, bases de cálculo. Se questiona muito bases de cálculo. Porque se você observar a legislação, é muito esparsa, né? É muito ampla. É muito aberta. Então, eu defino especificamente o que entra e o que não entra e o que compõe ou o que não compõe. Então, estamos com muita discussão hoje envolvendo bases de cálculo. O que vai na base, o que não vai, o que exclui e não exclui. E, pode dizer. Não, pode, pode. Pode continuar. Isso, no caso, para empresas cumulativas, se discute muito bases de cálculo, né? Quem está naquela questão do regime cumulativo de PIS e CONFINS, como, por exemplo, planos de saúde, em outras empresas, assim, o emprego do lucro presumido, se discute um pouco a base de cálculo. Eles não têm questão de crédito e débito. Eles têm questão da base de cálculo do incidente. Como você parte para empresas não cumulativas, que a maioria é a maior parte, com faturamento alto, indústrias, etc., você vai discutir muito, não tanto a base de cálculo em si, mas a questão do que dá crédito e o que não dá crédito. E aí, hoje em dia, essa discussão está absurda. Pois é, essa é uma pergunta, então, que eu tinha que fazer. Antes, a discussão envolvia ali o PIS e o COFINS, no geral, era a base de cálculo. Hoje, então, você acabou de falar, é crédito? Isso. O que acontece? Porque, na verdade, como ficou muito parecido com o CMS, a gente vai para o não cumulativo, a gente faz tipo um conta corrente, né, Carlos? A gente coloca crédito e débito. Eu fui comprando, tomo crédito, fui saindo, falando errado, aqui em contabilidade é o contrário. É o contrário, não, mas para o mortal comum, aqui a gente é isso, né? Então, vamos lá, para o mortal comum. Fui comprando, vai tomando crédito, na saída, eu tenho um débito a pagar, faço um... Apuração. Vejo o saldo e pago. Assim que funciona. A questão é, o que dá crédito ou não? E aí, estamos com várias discussões a esse ponto. E quando o STJ, recentemente, em série de recursos repetitivos também, ele falou o seguinte, ó, tudo que for insumo, dá crédito de PIS e COFINS. E antes a discussão é, insumo só existe para a indústria. O prestador de serviço tem insumo? Pelo STJ, hoje, todo mundo tem insumo. Antigamente, tinha um entendimento na Receita, inclusive, que insumo, você só tinha para a indústria, porque ele dizia que insumo, ou era consumido no processo produtivo, ou tocava o produto. Era o conceito do IPI. E aí, a gente começou a brigar por um conceito mais próximo do imposto de renda, que é aquele que tudo que eu compro, eu tenho crédito e saio, eu tenho débito. Trocando as palavras, seria assim. Na questão do insumo, então, assim, o STJ chegou e falou, tudo que for insumo, dá crédito. E tudo, o que é insumo? O insumo é tudo aquilo que for essencial para a sua atividade produtiva. Quer seja indústria, quer seja prestador de serviço, e não barrou a questão do comércio como a Receita Federal quer interpretar desse jeito, de que quem é varejista, atacadista, não tem direito. Não é bem assim. Então, desde, já tem alguns anos, estamos batendo nesse ponto. O que é essencial ou não? E a lei? A lei, então, não deixa claro sobre o que pode ou o que não pode tomar crédito? Não pode. A lei só fala em sumo, equipamentos. É desse jeito. É porque também a gente está naquele negócio. O mundo está mudando muito, né, Carlos? Por exemplo, então, na situação, às vezes, muito mudando um pouco de contexto, a empresa faz muito negócio pela internet, né? Tem muito comércio eletrônico, muito assim. Então, assim, Eu posso vender esse conteúdo que a gente está fazendo aqui e o que foi em sumo? A energia, o ar-condicionado, o computador? Exatamente. E isso que nós estamos fazendo aqui, vamos formatar e colocar isso no formato de curso, né? Por exemplo, é. Organizar, montar curso, material didático, para poder ajudar o pessoal a trilhar essa profissão de consultoria tributária. Ou não, empresários que queiram também chegar e começar. Pois é, mas isso gera crédito ou não? Isso gera crédito ou não? Aí, vamos lá, eu vendo isso para o cara. Isso aqui é uma consultoria ou é um curso? Isso aqui, no caso, é... E qual pode ser a base de cálculo disso? Então, assim, imagina o ajudador, aquela turma de Brasília, com a velocidade que eles pensam e que eles se reúnem e discutem para conseguir entender esse novo mercado. por isso que fica essa defasagem. E aí, lá atrás, a gente bateu um papo, eu falei com você, que quando fala de legislação tributária, a gente pega tudo, né? Constituição, até as portarias. Falamos de milhares de nós por ano envolvendo tributos. O que acontece? A Receita Federal tenta acompanhar esse movimento. E aí, vai dando a interpretação dela do que a lei quis dizer. Só que nem sempre o contribuinte concorda com isso. Fala, pô, isso aí não é bem isso. É questão do insumo. Segundo a Receita, o insumo é a sua indústria. É o Receito Geral, né? Entra ali, plástico sai, cadeira de plástico do outro lado, né? Exatamente. Pô, você tem uma ideia que é uma interessante essa discussão? Eu trabalhei em algumas indústrias, né? Já como jurídico interno. E uma delas, a gente dava, uma empresa que estava com a gente, fazia industrialização por encomenda. industrialização por encomenda, eu dou os insumos, você industrializa para mim, empresta um serviço, me devolva o produto pronto. Eu precisava de oxigênio para a minha linha produtiva. Então, essa empresa pegava o ar, que não é ensacado, pegava o ar, eu fornecia energia elétrica para ela, ar com energia elétrica, ela fazia oxigênio, entubava e vendia oxigênio, devolvia oxigênio. Aí vem, isso é produto novo, é uma vinda ou é uma industrialização por encomenda? Eu dava energia elétrica e pedia oxigênio. Então, tem N situações super interessantes nesse ponto para discutir e a gente tem que ver caso a caso. Por isso que é muito importante a gente bate aqui o tempo todo, né, Carlos? Não dá para o empresário hoje ficar chutando o que acha. Ele tem que perguntar para quem faz, quem entende, quem está na área. é uma custoria, é um valor que dissolve muito rápido no custo dele. É um investimento, é um investimento e ele vai cuidar do mercado dele muito mais rápido, com muito mais energia, porque o outro está fazendo para ele com segurança. E você tem ideia, Carlos? Não deveria haver uma regulamentação mais específica para evitar tantas discussões? Porque o que a gente falou aqui até agora são entendimentos que de um lado tem a receita pensando contrário a todo o mercado, né? Uma legislação mais específica, uma regulamentação mais específica ajudaria a mudar esse cenário? Ajudaria bastante e tem como se fazer isso, né? É... Eu acho que se conversarem, por exemplo, Receita Federal conversar bastante com o pessoal de comércio exterior, entender o fluxo produtivo de empresas de importação, exportação, como funciona, aí eu achei que consegue regular melhor, entender melhor e fazer aqueles pareceres normativos, né? Que vão explicando o que quer dizer cada coisa. E não ficar só esperando a provocação do contribuinte. Porque hoje como é que funciona? Cobra de qualquer jeito, quem achar ruim que reclame. E a reclamação é muito pouca, né? Quem achar que está bom que está no preço, deixa para lá. Já apresentamos diversas vezes aqui os números que tem 95% das empresas do Brasil para um tributo maior. É fato, isso aí é um absurdo isso. Estamos falando de metade do PIB brasileiro envolvido em discussões tributárias. é muita grana, hein? Então, assim, vamos lá. Voltando ao PIS e o COFINS, André, o que mais temos de discussões aí fervendo nesse momento? PIS e o COFINS, vamos lá. Para o empresário ficar atento, isso são coisas que impactam direto no fluxo de caixa dele, que é muito importante. ICMS, base de cálculo PIS e COFINS, estamos no aguardo da modulação, estamos falando de 0,5% do faturamento do empresário nos últimos cinco anos ou de quando ele entrou para cá. Em espécie, corrigido pela SELIC. ISS, base de cálculo PIS e COFINS, estamos falando de 0,3% do faturamento do empresário. Estamos falando também, partindo para contribuições, tem aquela CPRB para as empresas que estavam, então, parece que estão interessantes. Estamos falando de muita base de insumos de PIS e COFINS. Para você ter uma ideia, Carlos, temos decisões favoráveis hoje reconhecendo o crédito de PIS e COFINS sobre taxa de licenciamento, sobre taxa de vigilância, sobre despesas com publicidade, sobre despesas com frota interna, combustível, manutenção, depreciação. Então, hoje, o empresário que não pegar a consultoria, não for para cima, não olhar com carinho o PIS e COFINS dele, ele com certeza está atrás dos outros. Porque tem gente fazendo isso, muito pouca, mas tem gente. Tem muita gente. Hoje em dia, nosso carro-chefe é esse daí, a gente está olhando muito o PIS e COFINS. E por que isso? Estão falando, Carlos, de 10% do faturamento do cara. Nossa, é muita coisa. 10%! Tem empresa, assim, temos case, tem indústria que o cara pagou, ele comprou uma indústria, saiu de uma indústria, pegou uma indústria menor, ele pagou essa indústria dele, as parcelas, com o nosso trabalho tributário. Com o que o economista tributo que tinha sido pagar maior. Uau, hein? E assim, a gente tem os números, a gente mostra, e todos os setores têm isso, Carlos. Pois é, e como é que o contribuinte, então, quem está nos vendo e ouvindo aqui agora, consegue descobrir se ele se enquadra em uma dessas possibilidades? Tem algumas situações, isso aí não tem segredo, ele pode chegar e pesquisar em conselhos de fazenda, CARF, Receita Federal, Supremo Tribunal Federal, STJ, cuidado com a internet, cuidado com os repostes, que tem muita gente, sabe, né? Vê se quem está falando sabe o que está falando. Porque às vezes tem muito reposte, e o cara não sabe o que está falando, ele acha que serve e passa a fazer. Então, olha as informações federais, as informações oficiais, que lá de todo ponto, ele vai identificar se o negócio dele se enquadra em alguma das possibilidades. Porque estudar a legislação ou ler a legislação por insípios, isso todo mundo faz. Só que ela é muito geral, ela não dá os detalhes. Ou então, sugestão dois, como tu falou, é investimento, não é perda, vê uma consultoria, vê alguém que fez, que já fez, conversa no seu meio, provavelmente tem seu concorrente ou player do meio mercado que já tem alguma assessoria nesse sentido e já estão falando sobre isso e começa a conversar. Buscar apoio, né? Pergunta quem já fez. É, por favor. Não dá para ficar calado. Não fica naquela de que sempre foi assim, sempre fiz assim e ganhei dinheiro assim, porque você ganhou até hoje. Afinal, vale a pena sempre discutir, né? Sempre. Sempre vale discutir. E assim, Carlos, o que é interessante? Se a discussão não está bem explícita em legislação ou questão administrativa, depois que mudou o formato, o mandato de segurança hoje é uma ação que não tem risco, não tem sucumbência, as custas são limitadas e você consegue discutir o direito. E uma decisão judicial dessa preserva seu direito nos últimos cinco anos. Então, assim, é uma possibilidade que o judiciário te dá, a legislação te dá de você discutir questões tributárias importantes para o seu negócio, colocando o seu ponto de vista, a especificidade do seu negócio, do seu processo produtivo e com risco zego. Pois é, mas você está falando em uma das possibilidades que é a discussão jurídica, mas tem também a otimização, a coisa já está pronta, a gente já falou isso aqui em outros vídeos, já está pronta, é que você não se enquadrou e não se enquadrou por uma questão operacional. E aí, esse consultor vai te dizer, faz assim, porque tem essa e essa e essa posição. É isso aí. E que cuidado específico ele tem que ter? Você já falou, cuidado com a fonte, é um deles, cuidado com a fonte, o que mais poderia dizer? A fonte é muito específico. Um cuidado interessante é a questão que a gente usa muitas analogias. Então, vê se a decisão, sua orientação foi realmente do seu mesmo setor, não é porque decidiu para uma empresa tal. Vou dar um exemplo, tem um grande player do mercado que ele tem uma decisão favorável de poder tomar crédito de piso, cofins ou de publicidade. E aí, tem um burburinho no mercado, todo mundo, ah, piso e cofins, piso e cofins, publicidade, todo mundo achando que pode ter. A gente calma. Naquele momento, ele demonstrou que é essencial para o negócio dele. Então, vamos ver se é essencial para o teu negócio também isso. Ah, uma empresa tal tomou quieto e disse que deu certo. Uma empresa tal conseguiu uma liminar em tal estado para não recolher tributos, não recolher tal coisa. Vamos ver se o seu caso se adequa. e, às vezes, o empresário tem essa dificuldade de conseguir adequar. Então, pego a sua opinião. Outra coisa, a sua contabilidade, se você não tem problema nenhum, não tem atuação, está tudo em dia, sua contabilidade está fazendo o papel dela. O papel do contador é deixar a empresa em compliance com o fisco. Não é interpretar a legislação e buscar oportunidades contra o fisco. Esse é o papel de um consultor. A visão é essa. Que o contador pode ser até esse consultor, mas ele, enquanto contador, é deixar a sua empresa em compliance com o fisco. Fantástica essa decisão. Essa afirmação. Tem que ver qual chapéu que ele está usando no momento. Se o meu chapéu é de advogado da empresa, do contrincioso, eu vou dar parecer sem me posicionar, falando como um tal entendimento e salvo o melhor juízo no final. E o contador diz, decide. Eu vou fazer meu trabalho de contrincioso, defender as empresas, etc. Se o meu chapéu é de consultor, eu vou entender o negócio dele e buscar as melhores oportunidades com ele com fundamentação legal. Como a gente sempre falou. Está na lei, está na solução de consulta, está na decisão. E para o seu processo produtivo, que eu conheço, que eu estudei com vocês juntos, as melhores situações são essas. Mesma coisa, contador, está com o chapéu de contador, ele vai botar você em compliance com o fisco. O que o fisco manda fazer é isso. Ele botou o chapéu de consultor, mesmo trabalho. Vai olhar as oportunidades, conhecer seu processo, te apresentar as melhores oportunidades. André, tem muito dinheiro na mesa que o empresário não está pegando, está solto em cima da mesa. A gente usa isso no marketing digital, o dinheiro está na mesa. E nesse caso, Carlos, não é exagero não. Pode fazer essa analogia. No marketing digital, tem um dinheiro na mesa, no tributário, falando de piso e cofins, consultivo, otimização tributária, são as hashtags que chamam. É, são as hashtags. Tem muito mais dinheiro na mesa. Tem muito dinheiro na mesa. Então, falando de 90 bilhões mais ou menos, na mesa. E os caras que não pegam, vai prescrevendo. Vai, prescrevendo. Cada um dia a mais, é um dia a menos. Perde um dia. Exatamente. André, obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente. Você que ficou aqui até agora, teve uma aula. Aprendeu como é que funciona a coisa. Mas a gente tem mais conteúdos ainda para falar, né André? É só esse povo continuar seguindo a gente que a gente tem muito mais o que falar. Obrigado, André. Exatamente. Obrigado, Carlos. Abraço. Até a próxima. Você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Se ainda não está inscrito no canal, faça isso agora porque toda semana a gente tem conteúdo. Se estiver ouvindo pelo podcast, assina esse podcast que toda semana também a gente tem conteúdo novo. No mais, um abraço e até um próximo conteúdo. Até mais. tchau, tchau.